Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 19º webinar de capacitação organizado pela ANA. Hoje vamos conversar um pouco sobre direito de águas à luz da governança. Eu me chamo Jorge Thierry Calazans, sou especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da ANA e farei a moderação deste evento de capacitação. Temos como convidadas hoje as professoras Maria Luísa Machado Granziera e Pilar Carolina Vilar, ambas especialistas de referência sobre esse tema. Maria Luísa Machado Granziera é professora associada do programa de mestrado e doutorado em Direito Ambiental da Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Ela possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, que ela adquiriu em 1980, mestrado em Direito Internacional também pela USP, em 88, e doutorado em Direito pelo Departamento de Direito Econômico e Financeiro também pela USP, em 2000. É especialista em Direito Administrativo e Ambiental, com ênfase em Direito de Águas, atuando principalmente em recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, contratos públicos, concessões e licitações e autora de uma série de livros, dentre os quais eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. O Direito Ambiental, que já está em sua quinta edição. A quinta edição foi lançada no ano passado, em 2019. O Direito de Águas, Disciplina Jurídica da Água Doce, que está na sua quarta edição, que é de 2006. Ela está finalizando a quinta edição, que deve sair ainda este ano. E este livro também, Agência Nacional de Águas, é um comentário à Lei 9984, que é a Lei de Criação da ANA. A professora Pilar Carolina Vilar é advogada, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, em 2003. Mestre, em 2008, doutora em 2012, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. E sua tese de doutorado, intitulada A Busca pela Governança dos Aquíferos Transfronteiriços e o Caso do Aquífero Guarani, ganhou a menção honrosa do Prêmio CAPES-Tese de 2013. Atualmente, é professora no bacharelado interdisciplinar em Ciências do Mar e da Engenharia Ambiental da Universidade Federal de São Paulo. É professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e pós-doutoranda do Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo. A professora Pilar realizou estudos sobre planejamento urbano na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Se especializou em instrumentos e políticas de gestão ambiental na Europa pelo Instituto Universitário de Estudos Europeus da Universidade de Seul, São Paulo, na Espanha. E participou ainda de diversos cursos dedicados à temática da água no Brasil e no exterior, promovidos, inclusive, por organizações internacionais como o PNUD, a Unesco e a UNITAR. Pilar atuou na educação à distância como conteudista e doutora do curso Governança da Água na América Latina, promovido pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, em parceria com a ANA. É um curso que nós oferecemos anualmente, sempre, por meio online e em algumas ocasiões no formato presencial. E ele está sempre online e disponível na plataforma de capacitação da ANA. A professora Pilar tem experiência nas áreas de políticas públicas, direito ambiental, direito internacional do meio ambiente, gestão ambiental, educação ambiental e planejamento urbano, tendo concentrado suas análises particularmente na questão dos recursos hídricos. e a professora Pilar é autora deste livro, Aquíferos Transfronteiriços, Governança das Águas e o Aquífero Guarani. Pronto. Ambas são professoras do curso de Direito de Águas à Luz da Governança, ofertado pela ANA nas versões presencial e à distância, desde o ano passado, do 2019. Este ano, teremos mais uma edição desse curso, que ia ser presencial, mas em decorrência da COVID, vai ser um curso ao vivo, com transmissão online, em outubro, na semana de 4 a 9 de outubro. Mas esse curso está sendo lançado hoje, na plataforma de capacitação da ANA, na versão online. Nosso evento terá uma hora de duração, e o formato consiste num bate-papo com nossas convidadas, abordando questões relevantes sobre o tema, por até 30 minutos. Após esse tempo, será aberto um espaço para perguntas da audiência, e, por favor, utilizem a ferramenta de chat que aparece em suas telas quando movem o cursor, para fazer as perguntas. Ao fazer as perguntas, eu vou buscar encadeá-las no tema, e na nossa conversa, mas as perguntas já podem, desde já, ser postadas no nosso chat. Aos que tiverem interesse em obter o certificado de participação, informo que mudamos a nossa forma de emissão, e agora basta clicar no link disponibilizado no chat, se inscrever, responder a um breve questionário, são quatro perguntas, para, em seguida, o seu certificado poder ser emitido. Você mesmo consegue emitir o certificado pelo site. E eu queria, então, iniciar o nosso bate-papo, fazendo a primeira pergunta à professora Maria Luíza. Maria Luíza, é um grande prazer tê-la aqui conosco, assim como a professora Pilar. Eu queria, em nome da Ana, agradecer a sua participação, participação de ambas. E, para iniciar, será que você poderia explicar um pouquinho para nós o que significa exatamente a expressão governança das águas? Muito boa tarde a todos, Thierry, Pilar, a todas as pessoas que estão nos assistindo, equipe técnica que está promovendo nos bastidores esse evento, a Renata e o Jean, meu agradecimento. É realmente uma honra, Thierry, participar desse webinar, que faz parte de um conjunto de falas muito importantes, que tem trazido experiências ricas sobre gestão das águas, por pessoas que têm muita experiência e tenham acompanhado. E aqui estamos para falar um pouco sobre o direito de águas e a governança. O que é a governança das águas? Eu queria olhar um pouco para a evolução do direito de águas, para que a gente possa compreender bem essa introdução da governança em relação às águas. No Brasil, até a edição das políticas de recursos hídricos, as novas políticas na década de 1990, somente quem detinha o domínio da água, ou seja, União, Estados e Distrito Federal, possuía competência para definir e decidir todas as ações relacionadas sobre água, seja no planejamento, seja na execução de projetos e de obras. Essa sistemática, ao longo do tempo, não foi um sucesso. Pela situação de poluição, de conflitos de uso, era preciso inovar na matéria para buscar outras formas de gestão. Então, o advento das políticas de águas, de recursos hídricos, marcou uma nova era com a criação de conselhos de recursos hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e os conselhos estaduais, e também os comitês de base hidrográfica interestaduais, estaduais também, criados por decreto do Presente da República, e os estaduais criados de acordo com as leis estaduais. Um dos fundamentos dessas políticas é a participação, o princípio da participação, na mesma linha de conselhos de meio ambiente, de saúde, que já tinham sido instituídos por outras leis anteriores. Então, essa inovação veio da redemocratização do país, ela abriu uma janela de oportunidade para que outros atores interessados no recurso, nas águas, pudessem vir a participar de decisões nas bacias hidrográficas, sobretudo no que se refere à regulação e ao planejamento. Eu não vou fazer aqui a diferença das atribuições dos conselhos e dos comitês, mas, no conjunto, eles possuem uma série de atribuições de regulação e planejamento que vão ser objeto de discussões, objeto de acordo e de governança para que as decisões tenham um consenso e que possam ser implementadas. Por exemplo, a aprovação dos planos de recursos hídricos, a decisão sobre o início da cobrança em uma bacia hidrográfica, a definição de mecanismos e valores da cobrança pelo uso da água, o plano de ação para a aplicação dos recursos da cobrança dentro de uma bacia, a definição dos usos considerados de pouca expressão para a dispensa da outorga e da cobrança. Então, há um leque de decisões que, por lei, fazem parte do escopo desses órgãos de Estado. Essa participação ampliada é um elemento chave no processo de gestão, nos moldes mais modernos. E a governança, então, aí, ela seria a forma pela qual tanto os indivíduos como as instituições públicas e privadas vão administrar as questões de interesse comum e, muitas vezes, complexas, que é bem o caso dos recursos hídricos. E também a governança ajuda a prevenir e a solucionar conflitos quando eles acontecem. Nos processos de governança de águas desses órgãos colegiados, estão envolvidos a União, os Estados, os municípios, os usuários dos diversos setores da economia, à sociedade civil e também à academia e às associações técnicas de recursos hídricos. Os interesses sempre são diferentes. O poder público tem a obrigação de guarda e proteção da água. Os usuários têm interesse nas vazões e na qualidade que sejam necessárias para a sua atividade. A sociedade tem direito humano à água e ao saneamento básico. Então, o objetivo comum a ser perseguido nesse grande campo de discussão é justamente garantir a sustentabilidade hídrica para todos. Assim, os debates seguem na busca de acordos consistentes e duradouros e com vistas realmente à sustentabilidade hídrica para agora e para o futuro. Agora, é importante lembrar que a governança observa princípios. O exercício da governança observa princípios relevantes da vida em sociedade. Que princípios são esses? Fundamentalmente, a boa-fé, a cooperação, o princípio da transparência, da busca das convergências, porque nunca vai haver consenso em 100%. Nós temos que buscar o que é convergência e descartar um pouco as divergências para se chegar em acordos sólidos. E também a solidariedade. E eu acho que acreditar nesses princípios não é uma ingenuidade. As relações têm que ser de ganha-ganha e não de perde-perde. As melhores técnicas de negociação que beneficiam a todos com seus resultados, elas se fundamentam nesses princípios, porque a base de confiança é condição para o avanço de qualquer acordo em qualquer setor. E a responsabilidade dos participantes, dos órgãos colegiados é muito grande, porque nós estamos tratando de um bem importantíssimo para a vida. Então, cabe, e aí vem a responsabilidade dos poderes públicos, cuidarem para que a governança seja exercida como uma normalidade na gestão dos recursos hídricos. Thierry. Obrigado, Maria Luísa. Pilar, e a governança na esfera das relações internacionais, isto é, no tocante às águas fronteriças e transfronteiriças. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Thierry. Para mim é uma... ...paixonada, ainda mais da professora Maria Luísa Granzieira, que é uma das precursoras desse tema, com você que a gente já tem uma grande parceria, então, obrigada mesmo por essa oportunidade. Bom, essa governança da água transfronteiriça é basicamente tudo isso que a Maria Luísa comentou, só que assim, agora tendo que incluir outros estados. Então, quando a gente fala dessa governança transfronteiriça, a gente não pode esquecer que, embora eu esteja falando do transfronteiriço, essa governança é um fenômeno multiscalar. Então, ela vai se dar por meio da interação entre essas diversas escalas e os seus respectivos atores. Então, eu vou ter o local, o regional, o nacional e o internacional. E, no âmbito internacional, embora os estados sejam os atores de destaque, eu tenho outros atores, como as organizações internacionais, a comunidade epistêmica, que aí é as universidades, esses grupos de profissionais, as organizações não governamentais que têm atuado de forma muito presente nessa questão hídrica. E a forma como esses atores se organizam no âmbito nacional, nessas escadas nacionais, vão influenciar também a minha governança transfronteiriça. E aí, delimitando essa governança numa perspectiva jurídica, ela vai abranger um conjunto de instrumentos e de instituições criadas por esses atores internacionais, justamente para regulamentar o uso e a proteção dos recursos hídricos. E as principais formas que isso vai ocorrer vai ser, primeiro, pela criação de instrumentos globais que vão visar a regulamentação desses bens ambientais, que, por conta das suas características, eles não podem se submeter exclusivamente à soberania interna. Ou ainda, pelo estabelecimento de arranjos de cooperação entre os estados, e aí eu tenho uma perspectiva internacional mais restrita, que partilham um determinado recurso e eles vão estabelecer um regime específico para aquele recurso que é compartilhado entre eles. No primeiro caso, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho instrumentos de regulação globais que assumem um caráter vinculante para os estados que os assinam e que, normalmente, eu posso chamar de tratados, convenções, acordos, protocolos. Ou... E esse, no caso da água, eu tenho o caso específico da Convenção sobre o Direito dos Usos dos Cursos de Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação, que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1997, que entrou em vigor em 2014. E, a partir de 2003, eu tenho também a Convenção sobre Proteção e o Uso dos Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais, também chamada de Convenção de Helsinki, que foi... Entrou em vigor em 1996 e que era um instrumento restrito aos países membros da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. Porém, a partir de 2003, se abre esse instrumento para que qualquer país membro das Nações Unidas pudesse aderir a ele. O que acontece? Na América Latina, esses dois instrumentos globais para proteção dos recursos hídricos não tiveram adesão. Então, os países latino-americanos, eles não buscaram essa governança global da água, embora eles tenham tido uma excelente adesão em outros instrumentos que se relacionam à temática hídrica, como a Convenção Hamster para áreas úmidas, a Convenção de Diversidade Biológica, a Convenção de Clima. Eu ainda tenho, nesse âmbito global, instrumentos de um valor jurídico incerto, que vão propor ações, recomendações, buscar uma criação de convergências de esforços para alcançar determinados temas, que no direito a gente vai chamar isso de soft law, que tem um impacto profundo no âmbito interno dos países, inclusive do nosso, porque quando a gente analisa a nossa lei, a 9.433 de 97, a gente percebe que ela foi influenciada diretamente pelos valores que estavam nas declarações e nos planos de ação de Mar del Plata, da declaração de Dublin, como, por exemplo, a ideia de gestão integrada, a ideia de gestão por bacias, a ideia do uso, do valor econômico da água, a ideia da água como um recurso escasso. Só que, assim, essas ideias que são postas nesse âmbito internacional, elas também não surgem do nada, porque quando a gente pensa nessa gestão integrada e nessa gestão por bacias, ela remonta às experiências nacionais. Então, a gente teve o caso da Tennessee Valley Authority ou ainda do modelo francês que inspira muito a nossa legislação. Então, de novo, essa inter-relação entre o nacional que influencia o internacional e o internacional que influencia o nacional. Outro instrumento extremamente importante no momento atual, que vem desse direito fofo, que a gente chama, é a Agenda 2030, que traz os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a água tem um papel fundamental nos ODSs, porque, não só por conta do ODS 6, que ele está em moda, por conta de toda a questão da água e saneamento para todos, mas porque a questão hídrica, ela perpassa praticamente todos eles. Não tem como eu falar sobre agricultura sustentável, cidades sustentáveis, energia limpa, combate a pobreza, se eu não falar da questão de água e acesso à água. Outro exemplo ainda, nesse âmbito desse direito amplo e que a gente não sabe muito o valor dele ainda, são as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí, a gente tem o caso, por exemplo, para citar a ideia do direito humano à água, a resolução 64292 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2010, reconheceu o direito humano ao acesso à água potável e ao saneamento. E isso, no caso brasileiro, ele não foi reconhecido expressamente, mas, por exemplo, o Ministério Público Federal fez uma declaração reconhecendo que na sua atuação a água é considerada um direito humano. Além disso, no âmbito da América Latina, nós temos vários países como o Uruguai, como a Costa Rica, como o Equador, que introduziram uma modificação em suas constituições para reconhecer o direito. Outro caso que a gente tem é a ideia da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, 63124, que fala sobre o direito dos aquíferos transfronteriços, que, embora ela ainda não tenha força para ser sido aprovada em um formato vinculante, ela foi mencionada no preâmbulo do Acordo do Acuífero Guarani celebrado entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, que ainda não entrou em vigor, mas que já foi, todos os países já interiorizaram esse acordo em suas regulamentações internas. Aí nós temos a outra perspectiva dessa governança internacional, que também é muito utilizada, no caso dos países latino-americanos, eles usam muito esse direito soft law e o outro direito que eles fazem é a celebração de acordos entre eles para a regulamentação das suas bacias hidrográficas específicas compartilhadas. Então, a gente vai ter o tratado da Bacia do Prata, o tratado da Bacia Amazônica, a gente vai ter o Estatuto do Rio Uruguai, a gente tem o Acordo do Acuífero Guarani, ou seja, se preferiu, os países daqui da região eles preferiram celebrarem acordos bilaterais ou multilaterais para os seus recursos compartilhados. Quem tiver interesse nesse tema, eu recomendo que cheque o curso de governança da água na América Latina, que foi fornecido pela Ana, que o Thierry mencionou no começo da apresentação, que inclusive o material pode ser baixado pelo site. Então, só para concluir, esse direito internacional e nacional, eles são elementos-chave dessa governança hídrica, porque eles vão representar o pacto formal da governança da água. É por meio deles que a sociedade externaliza como devem ser geridas suas águas ou como elas deveriam ser geridas, e que a falha na implementação desse direito, ou basicamente esse pacto que foi consolidado, demonstra falhas estruturais nas instituições, nas normas ou na representação dos atores, porque aquele consenso que se obteve via direito, seja no direito internacional, por meio da celebração de um acordo entre os países ou pelo direito nacional, ele não consegue se estruturar na prática por problemas da governança. E é isso, Thierry, que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, Pilar. Nós já começamos aqui a receber algumas perguntas no nosso chat, eu vou ainda fazer duas perguntas para cada convidada e na sequência eu passo então para as perguntas dos nossos ouvintes aqui, dos participantes desse webinar. A próxima pergunta é para a professora Maria Luísa. Recentemente, Maria Luísa, foi aprovada a Lei 14.026 de 15 de julho de 2020 que estabeleceu o novo marco legal do saneamento. Eu queria saber com você como fica a governança e esse novo papel da ANA nessa área de regulação do saneamento. Com a alteração do marco regulatório do saneamento básico e da Lei 994, que é a lei que criou a ANA, a Agência Nacional assume uma nova atribuição, além de implementar a política de recursos hídricos e fazer a gestão dos corpos hídricos de domínio da União, ela vem instituir normas de referência para a regulação de serviços públicos de saneamento básico a serem elaboradas pelos titulares do saneamento e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Então, essas normas a serem elaboradas pela ANA, elas são endereçadas, existem aproximadamente 60 agências de regulação de saneamento básico, municipais, intermunicipais, consórcios públicos e também estaduais, e também aos titulares de serviço que não tem ainda um ente regulador. Isso ainda se chama de necessidade de universalização da regulação, porque nem todos os municípios possuem suas agências reguladoras. Mas o que nós podemos pensar sobre isso? Se a ANA vai criar normas a serem utilizadas por entidades que já atuam como reguladores, claro que é importante, o Brasil tem 5.570 municípios e cada um deles exerce a titularidade. Hoje, embora a lei tenha instituído um outro tipo, incluindo o Estado, mas isso ainda vai, é para o futuro, mas hoje, como funciona? Os municípios são os titulares, então nós temos desde regiões, cidades com milhões de habitantes como titulares do serviço de saneamento, como pequenas cidades sem muita capacitação técnica e financeira para dar conta do que seria a prestação do serviço e tem grandes dificuldades. Então, no momento em que a ANA assume essa atribuição, é louvável, sim, que haja um ente, uma outra instância de regulação para organizar minimamente como que funcionaria a regulação do saneamento. então, me parece lógico e parece oportuno. Agora, a Agência Nacional de Águas não vai fazer uma regulação para as reguladoras sem conversar com elas, né? É necessário abrir um diálogo e eu imagino, eu sei que isso já está sendo feito, né? Entre a ANA e as agências reguladoras e porque muitas agências possuem experiências interessantes de regulação, nós temos agências pelo país todo, né? E mesmo com os titulares do saneamento, mas para que essas normas de referência possam ser adotadas efetivamente por parte de cada uma delas com as respectivas adaptações à realidade no local, mas é importante aí haver um clima de consenso, daí a governança, quer dizer, é preciso ouvir as agências reguladoras que hoje estão instaladas em funcionamento, muitas com problemas, é uma construção que deve ser conjunta e em clima de governança, uns ouvindo os outros. A própria lei já define que no processo de instituição das normas, a ANA ouvirá os reguladores, realizará audiências públicas e que poderá constituir grupos de trabalho com a participação dos reguladores. na verdade, a lei deveria estabelecer que a ANA constituirá e não que poderá constituir. Isso não impede também que ela não constitua os grupos, mas é importante a gente colocar que a governança não pode ser uma opção de uma das partes. Todos têm que ser ouvidos, todos têm que expor a sua ideia e essas discussões não são fáceis, essas discussões criam, tornam os processos mais lentos, só que ela não pode parar. Por quê? Isso é parte do processo de consenso e de apoio técnico e político para garantir o avanço da implementação e efetividade dessa política pública. E, além disso, eu gostaria ainda de falar de um outro espaço de governança na questão que nós estamos tratando. Esse espaço seria a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Por quê? No momento que a ANA assume essa competência, ela passa a tratar, como a gente já falou, de água, como sempre fez há 20 anos e saneamento básico agora com normas de referência do saneamento. Agora, em 2017, a ANA publicou o Atlas Esgotos, que é um excelente estudo sobre a situação dos esgotos no Brasil por município e estabelece uma série de diretrizes para melhorar o serviço e conclui que a principal causa da concluição hídrica no país é a falta de tratamento de esgotos domésticos. Aí, eu queria fazer um pensamento a respeito disso. se a gente olhar para as agências reguladoras e para os regimentos internos dessas agências, de alguma forma, todos esses documentos vão falar de padrões de qualidade dos serviços. Estabelecer padrão, fiscalizar o cumprimento dos padrões, fiscalizar o cumprimento do plano municipal de saneamento básico. Ora, o tratamento de esgoto faz parte, está no escopo de padrão de qualidade de serviço, faz parte do serviço. É uma previsão legal que tem que ser buscada. Não se pode falar, o esgoto é caro, então a gente deixa para lá. Isso não dá mais para fazer no país. E o novo marco regulatório também não revogou a obrigação de tratar esgoto. Ele continua em vigor. Então, isso não pode ser deixado de lado como se não fosse um problema da regulação. Isso também é um problema da regulação. A gente vê que é muito oportuno e que dentro da ANA, que trata desses dois temas, se possa pavimentar um caminho de convergência de ideias para buscar nessas normas de referência a despoluição dos recursos hídricos pelo tratamento dos esgotos. E na articulação com os reguladores, é muito importante que a ANA dê esse recado. Regulação não é apenas ocupar-se da tarifa e da contabilidade regulatória. É também, mas é preciso avançar muito mais. Nós somos 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário e 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável no país. E isso é um grande indicador da nossa exclusão social. Então, nós temos uma situação e a COVID que veio nesse ano para mudar completamente a vida de todos os seres desse planeta vem mostrar que é preciso lavar as mãos para não ficar doente, para não passar, para não se contaminar e cadê a água? Como é que eu consigo me descontaminar se eu não tenho água? Quer dizer, a questão da saúde é super importante no tratamento dos esgotos. A Organização Mundial da Saúde diz que para cada ou um dólar ou um real ou o que quer que seja aplicado em saneamento isso impacta em mais ou menos 4,3 reais ou dólares de economia na saúde. Então, não é um gasto, é um grande investimento. Então, há muito que se fazer nisso. Então, o papel da Ana pode aproveitar esse momento para marcar um diferencial no tempo a respeito do saneamento no país que é tão nevrálgico e está em condições tão precárias. Tchê. Perfeito, Maria Luísa. É isso mesmo e a Ana inclusive poderá aproveitar e reforçar o PRODES, aquele programa de disposição de bacias hidrográficas que é justamente o incentivo ao tratamento de esgoto. Pilar, eu queria te perguntar se você poderia comentar um pouquinho sobre a governança das águas e sua inter-relação com a gestão das águas superficiais e das águas subterrâneas. Você é uma grande especialista em águas subterrâneas do Aquifero Guarani. Se eu puder comentar um pouquinho sobre esse tema. Pilar. Tchê Ri, obrigada pela pergunta e essa é uma discussão importantíssima porque a maioria das pessoas olha para um rio na estação seca e não pensa nossa, esse rio só se mantém prioritariamente porque tem um fluxo de base de água subterrânea que está garantindo um aporte de água. Então, por trás de todo o rio caudaloso há um complexo de aquíferos que contribui com água para que exista aquele recurso superficial. Ou ainda que toda vez que eu vejo uma nascente aquela nascente nada mais é do que um ponto de descarga do aquífero. E aí essa é uma questão muito complicada porque para quem não é técnico imaginar a importância das águas subterrâneas na dinâmica da água superficial é algo quase que é muito artificial porque a água subterrânea você não vê você não sabe como funciona. e ao mesmo tempo para os técnicos é muito difícil dimensionar como se dá essa relação entre a água subterrânea e a superficial. E aí eu tenho várias interações que eu queria destacar. São cinco no total. A primeira delas é que quanto de água de chuva efetivamente infiltra no solo e chega no aquífero. Isso é um dado fundamental porque o cálculo da recarga é que vai determinar quanto eu posso explorar sem prejudicar a dinâmica do aquífero e a dinâmica do aquífero com o recurso hídrico superficial. A minha segunda interação é quanto de água aquele aquífero contribui para o recurso hídrico superficial. Depois eu tenho um outro problema que é quanto o recurso hídrico superficial contribui para o aquífero porque tem casos que é o rio que doa água para o aquífero. Depois eu ainda tenho um quarto elemento aqui que é quanto eu posso explorar de água e aqui entra realmente o aspecto social de um aquífero sem comprometer essa dinâmica hidrológica desse aquífero que vai ter pontos de descarga gerando nascentes e ainda esse fluxo de base de rios. E por fim outro ponto que também tem uma dinâmica social é como os usos do território podem comprometer a qualidade das minhas águas e essas águas de forma geral. Por quê? Porque se o aquífero contribui para a água superficial e eu contamino o aquífero eu posso estar levando água contaminada para o rio. Agora, se é o rio que contribui para o aquífero e eu contamino o rio eu posso estar contaminando o meu aquífero por conta desse uso. Bom, como é que essas perguntas técnicas vão impactar a minha governança? O artigo 26 opa eu acho que eu caí Não, não caiu não. Não? Ah, então tá bom. Já tá aí. Que bom, porque deu aqui uma mensagem super estranha. Então, como é que essas perguntas técnicas vão impactar a minha governança? O artigo 26 para o inciso primeiro da Constituição Federal ele vai atribuir aos estados a responsabilidade pelas águas terranhas. Então, cabe a eles buscarem formas de responder essas questões. Porém, para responder essas questões eu vou precisar da cooperação entre estados e com a União. Por quê? Porque um aquífero se ele não vai respeitar as fronteiras nacionais obviamente que ele não vai respeitar os limites estaduais. Então, eu tenho uma necessidade e essa necessidade de cooperação ela vai ser reforçada por mais outros aspectos além dessa questão da territorialidade do aquífero. O aquífero ele contribui para rios e esses rios podem ser de titularidade do próprio estado onde se localiza o aquífero ou ele pode contribuir para um rio federal. Então, a União vai estar outorgando água que provém na verdade de um aquífero e se o estado não for consciente do uso que ele faz desse aquífero isso pode interferir na disponibilidade de hídrica superficial e prejudicar usuários federais. Além disso a gente tem uma questão aí que o estado não recebe qualquer tipo de contrapartida por essa água que é uma água subterrânea. Eu tenho um outro problema ainda nessa questão dessa diferenciação de regime de governanças que se dá na relação entre água mineral e água subterrânea. Toda água mineral é água subterrânea embora nem toda água subterrânea tenha as propriedades necessárias para ser classificada como mineral. Então, se a água subterrânea tiver as propriedades fisico-químicas para se encaixar como uma água mineral e for utilizada por um uso que é considerado mineral essa água ela não é gerida pelo sistema de gerenciamentos hídricos mas ela é gerida pelo sistema mineral e portanto pela Agência Nacional de Mineração e não pelo órgão estadual. Apesar da gente ter a resolução 76 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos firmado a ideia de ter que se estabelecer uma cooperação entre o órgão de recurso hídrico e o órgão mineral essa cooperação em muitos casos ela vai deixar a desejar. Então, se o Estado não regular especificamente que as águas minerais também precisam de uma outorga em tese esse usuário pode não precisar de outorga ou ainda em muitos casos os Estados até falam que é necessário um cadastro mas eles não fazem uma grande eles não contabilizam quanto de água está sendo alocado para essa indústria mineral que passa não pela outorga o foco ali é a lavra. Então, essas questões práticas como é que eu resolvo isso? O primeiro passo é a questão de um conhecimento técnico para fundamentar esse meu processo decisório de alocação de água e aí o instrumento chave são os planos de bacia. O grande problema é que os planos de bacia eles apresentam sérias dificuldades para fazer isso. Então, quando você olha o plano de bacia é muito interessante você tem todo um estudo sobre o recurso hídrico superficial e aí você chega na água subterrânea e eu tenho três, quatro páginas. Quando eu vou falar dessa interação bom, essa interação praticamente não é mencionada. Então, eu preciso criar uma expertise técnica para fazer isso. Além disso, eu preciso de metodologias comuns entre os Estados pelo menos para o mesmo um aquífero porque senão um aquífero do lado paulista é analisado com uma metodologia e dá um número de água e do lado de Minas é outra. Falta ainda rede de monitoramento. Então, eu preciso ter uma ampliação das minhas redes de monitoramento para avaliar a minha qualidade e quantidade de água subterrânea e ver como isso também tem interferido ou não na questão das águas superficiais. Então, não é uma tarefa simples. O segundo ponto é que eu teria que ter um panorama de uso da água subterrânea o que se daria por meio da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos. Qual que é o problema? A grande maioria dos usuários de águas subterrâneas é clandestina. E aí, eu não sei quanta água eu não sei bem quanta água subterrânea eu tenho eu não sei quanta água subterrânea é extraída e aí eu quero calcular qual que é a interação dessa água subterrânea com a minha água superficial? Não tem como. Então, essa questão entre o recurso hídrico superficial e o subterrâneo ainda está em um estágio embrionário e justamente reflete que eu não consegui sequer operacionalizar bem a minha governança das águas subterrâneas. Para não dizer que eu estou terminando de uma forma pessimista, eu acho que um dos caminhos e aí eu quero citar o pioneirismo da Ana que fez um trabalho importantíssimo e belíssimo foi o estudo no aquífero Urucuia que é esse aquífero para vocês terem uma ideia na estação ele fica na região ali do Rio São Francisco e que na estação da seca ele é responsável por 80% do fluxo do Rio São Francisco. Então, olhem só o tanto de água que ele contribui para um rio que é importantíssimo para uma região que tem um problema de escassez ríbrica. Então, esse tema ele precisa urgentemente de um processo de governança entre União, Estados e Comitês de Bacia e principalmente se criar formas de fazer com que os usuários de águas subterrâneas realmente oficializem seu uso e outorguem os seus poços. Então, independente da gente estar falando de domínio dos Estados, esse processo tem que passar, ele passa para os Estados como protagonistas, mas eu preciso da cooperação de todos esses atores. Caso contrário, eu não vou conseguir pensar nessa governança de água subterrânea e muito menos numa governança que leve em conta a interação de água superficial e água subterrânea e menos ainda, mas fica para outra oportunidade a interação água subterrânea, água superficial e água posteira. E é isso, Thierry. Muito obrigado, Pilar. Acho que os nossos colegas da ANA que fazem parte da coordenação de água subterrânea devem estar felizes em escutar, se eles estiverem participando, em escutar essa sua fala. Inclusive, quero dizer que o Jean acabou de publicar aqui no chat o link para o vídeo sobre o aquífero Urucuia. Eu tenho mais uma pergunta para cada uma de vocês, mas já são 15 para 6 e eu queria, não queria deixar passar em branco as perguntas dos nossos participantes. Mas antes disso, eu queria compartilhar uma tela que é referente ao livro. Quero aproveitar essa oportunidade de hoje para lançar aqui na presença de todos, especialmente na presença de vocês, Maria Luísa e Pilar, que são as autoras desse livro, o novo livro da Ana, intitulado Direito de Águas à Luz da Governança. Esse livro, cuja capa vocês devem estar vendo agora nas suas telas, é fruto de um recente e árduo trabalho das autoras e é lançado hoje em três idiomas, em português, uma versão em espanhol e uma versão em inglês. Ele foi publicado unicamente no formato digital, interativo, ele tem uma série de hiperlinks para vídeos, vídeos institucionais da Ana que falam sobre temas que estão sendo abordados no livro, vídeo-aulas que foram gravadas por outros professores sobre outros temas também complementares ao tema do livro, depoimentos, várias figuras e quadros. Então, o livro, uma publicação muito interessante que eu recomendo, ela vai estar disponibilizada no site da Ana a partir, provavelmente, da semana que vem. chegou o ISBN e o código de barras desse livro na semana passada, então, o lançamento é hoje com muito prazer de estar lançando esse livro. Ele é dividido em quatro grandes capítulos, o primeiro trata do direito na construção da governança das águas doces, o segundo apresenta um panorama geral da política nacional de recursos hídricos, o terceiro aborda o tratamento jurídico das águas subterrâneas no ordenamento brasileiro e o quarto e último capítulo trata da construção de nexos entre a governança das águas e a integração da gestão. Então, reafirmando que esse livro poderá em breve ser baixado gratuitamente em PDF diretamente do site da Ana. Compartilhar. E eu queria passar rapidamente para as perguntas que chegaram aqui. A primeira delas do Ivan Bispo, eu acho que eu vou direcionar para você, Maria Luísa, que está trabalhando inclusive num livro sobre esse tema, que é sobre comitês de bacia. O Ivan Bispo pergunta, o comitê de bacia hidrográfica é uma ONG, um ente para estatal ou estatal, integrante da administração pública? Bom, o comitê... A figura jurídica do comitê, é um órgão de Estado. ele não tem personalidade jurídica, ele é criado por lei, ele tem um regime jurídico de direito público. Então, a gente sempre fala assim, o comitê existe, mas ele não brota como cogumelo. O comitê é criado dentro de uma lógica e dentro de uma política e ele é criado, os comitês interestaduais são criados por leis, por decretos do presidente da república e os comitês estaduais são criados de acordo com as leis dos estados, mas o comitê ele é um órgão, um órgão cuja finalidade é se reunir, mas o que é importante é que o comitê tem poder não apenas consultivo, mas deliberativo. Então, naquelas matérias que a lei estabelece como competência de decisão do comitê, ele pode decidir e essas decisões, essas deliberações vão ter força coercitiva. Então, embora ele seja um fórum de discussão, e aí é que está a inovação no direito em relação aos comitês de base hidrográfica, é justamente isso, que eles, embora sejam um fórum, uma reunião de pessoas, as decisões dessas pessoas têm poder coercitivo, ou seja, elas são válidas e devem ser observadas e respeitadas e aplicadas. Obrigado, Maria Luísa. Uma outra participante, a Carla Romão, pergunta, comparando modelos de governança dos recursos hídricos mais ou menos centralizadores, a exemplo dos modelos francês e alemão, gostaria de questionar qual deles as palestrantes julgam mais adequado e que tenha obtido maior sucesso no cenário internacional. tem uma pergunta dirigida às duas. Você quer começar, Pilar? Falar um pouquinho? Vamos lá. Bom, gente, desculpem aí, eu tive um problema técnico aqui. Você quer dizer qual que é o modelo mais adequado? Eu acho que cada país tem que escolher o seu modelo adequado. Está me ouvindo? Sim. Cada país tem que escolher o seu modelo adequado. então até eu sou uma pessoa, eu acho muito interessante que você tenha a Nortes, então a gestão integrada de recursos hídricos, esse modelo JIRG que foi tão aclamado pelo GWP, pelo Banco Mundial, ele traz ferramentas interessantes, mas no final, cada país vai ter que avaliar a sua realidade e verificar como isso vai ser implementado. Então, não adianta eu pensar em importar um modelo. Isso, isso não vai funcionar. se eu pegar o modelo francês ou o modelo alemão e simplesmente importar ele para o contexto latino-americano, a nossa diversidade de rios é muito diferente. A gente não tem nada a ver com o que acontece na França. Quando você pega uma bacia amazônica, quando você pega a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Prata, são três bacias com dinâmicas completamente diferentes. Então, até o nosso modelo, o caso brasileiro, ele se inspirou no modelo francês. ele é mais o estilo do modelo francês. Mas quando você vê na bacia amazônica, não deu certo, porque a gente não conseguiu implementar os comitês de bacia, porque a gente está falando de uma escala e de um tipo de uma singularidade que ali não está funcionando. Então, a gente tem que, inclusive, pensar, e aí é o que eu falei da governança, quando a gente começa a perceber o pacto e esse pacto não começa a funcionar, a gente precisa começar a rever certas coisas. E eu acho que, por exemplo, a região amazônica é uma região que a gente vai ter que pensar um modelo de bacia, de gestão de bacia um pouco diferente do que esse modelo que a gente usa aqui no estado de São Paulo, que funcionou super bem. Então, eu acho que não adianta querer importar um modelo. Cada país tem que encontrar o seu norte, ainda que, claro, observando essas experiências internacionais, porque a gente não precisa reinventar a roda, mas cada um vai ter que adaptar para as suas singularidades. É isso, Thierry. Perfeito. Você gostaria de complementar com alguma coisa, Maria Luísa? Sim. Thierry, é o seguinte, eu acho que a Pilar falou exatamente o que acontece, eu concordo totalmente e lembro o seguinte, o Brasil se inspirou na França, ok? Só que a França é um estado unitário e o Brasil é uma república federativa e na França todos os estados, todos os rios pertencem à França, ao país. E aqui nós temos rios de domínio estadual e rios de domínio da União. Fora essa complexidade geográfica e essa diversidade geográfica que nós temos, o que a gente tem notado ao longo do tempo é que essa dualidade de domínio da água serve como argumento para dizer que é impossível fazer a gestão. Eu acho que não, eu acho que no Brasil aconteceu assim e nós estamos andando. Então, é preciso convergir, é preciso organizar, sim, é um dado do problema, nós temos esse problema, mas não dá para dizer que por causa dele não podemos avançar. É mais difícil? Claro que sim. Quando a gente pega lá o Rio São Francisco e que você tem cobrança no estado, na Calha Federal, tem cobrança em Minas Gerais, mas não tem no estado da Bahia, quer dizer, é preciso insistir, é um trabalho muito grande para se fazer, mas eu acho que sim, está no momento da gente começar a fazer as coisas acontecerem, porque nós temos uma característica hidrológica muito diferente e nós temos que trabalhar, é com isso que nós temos que trabalhar. Agora, isso não é motivo para dizer então não vai dar e a gente não faz. Não, nós temos que ir para frente. Essa é a minha opinião, Tirico. Claro. Obrigado, Maria Luísa. Nós temos mais duas perguntas aqui, eu vou repassar para vocês. A terceira pergunta, a pessoa não se identificou, está com uma pergunta anônima. Vocês acreditam que a governança das águas no Brasil tem um caráter adaptativo em suas normas? Adaptativo no sentido de ser capaz de se relacionar bem com incertezas como as mudanças climáticas? Pilar, você quer falar um pouquinho sobre isso? Você tem trabalhado sobre a questão de mudanças climáticas também, né? Vamos lá. O que acontece? Nós temos os instrumentos para fazer isso, tá? Então, assim, em teoria, os planos de bacia teriam que fazer isso. Nós temos também, já que a gente tem que falar da questão do saneamento, nós temos planos de saneamento que também se propõe a pensar a questão da resiliência dos sistemas. Nós temos um marco da defesa civil que também obriga que se observe essa questão da gestão urbana e a gestão de áreas sensíveis. Porém, na prática, a nossa governança ainda não chegou nessa questão de contemplar essa ideia de resiliência. a gente passou e o estado de São Paulo teve a crise de 2015, onde se culpou muito a questão da falta de chuva, mas, assim, analisando as séries históricas, a gente já teve períodos de estiagem, tudo bem, fazia tempo que a gente não tinha, ou seja, não dá nem para dizer que a gente está falando de mudança climática, a gente pode estar falando simplesmente de variabilidade climática e a gente não estava pronto para fazer isso. Então, o que me preocupa? Nós temos uma situação que está se jogando, principalmente, com a questão do marco do saneamento, que vai se resolver o problema do saneamento agora com esse novo marco. Eu tenho as minhas questões, porque essa questão do saneamento é uma questão estrutural, onde, se a gente não fizer uma interação entre política do saneamento, política urbana, e aí resolver o problema da moradia, porque a gente não pode permitir, e agora com a COVID, que escancarou a questão da injustiça social e que vai aumentar o problema desse número de pessoas desalojadas que vão acabar indo morar em locais de risco ou em locais que muitas vezes estão atrelados à proteção de mananciais, vai ser um problema enorme. A gente vai continuar poluindo as nossas águas, a gente vai continuar cada vez mais precisando de mais água, e a gente entra num cenário de incerteza climática, onde a única certeza que você tem é que você vai aumentar esses fenômenos extremos de períodos de seca e de períodos de inundação. E isso para a gestão é péssimo, e aí eu tenho que aumentar a resiliência do sistema. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma corrida para questões de transposição de águas, o que daqui a pouco a gente vai ter um problema nessa questão das transposições, mas, aliás, já é um problema para a região, por exemplo, de Campinas. Agora, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o problema do Rio Itapanhaú, que também está gerando toda uma confusão. Teve a transposição do São Francisco. Então, nosso sistema, ele tem os instrumentos que permitam fazer uma gestão que incorpore essa questão dessa variabilidade climática. Porém, a gente está falhando nessa questão dessa ligação entre os instrumentos, entre correlacionar planos diretores, planos de bacia, planos de saneamento, e aí fica um dado muito interessante. Eu estava fazendo um trabalho para o meu postdoc e eu descobri que o estado de São Paulo, ele precisava fazer planos de saneamento para cada unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Isso é uma exigência de uma lei de 2007. Até hoje, isso não foi feito. E a gente está falando das maiores concentrações populacionais e dos maiores problemas hídricos do país por conta da concentração urbana. Então, instrumentos A. Agora, a gente não está exercendo essa governança de fazer essa... aliar todos esses atores, conversar e conseguir tratar esse tema com seriedade. A começar que a nossa política do clima, ela não tem saído muito do papel e o Brasil tem se alinhado num cenário meio que negacionista em relação à questão de clima, o que é uma pena. É verdade, Pilar. Maria Luísa, você gostaria de complementar alguma coisa? Depois eu vou passar só a última pergunta que nós recebemos, perguntas bem interessantes dos nossos participantes aqui do webinar e depois acho que teremos que encerrar porque já são praticamente seis horas. Não, eu acho que você pode passar direto para a próxima, acho que a Pilar falou. O problema da governança é justamente esse, nós temos todos os instrumentos, mas é preciso que as pessoas tenham na cabeça que é importante que cada um lembre da governança. Hoje eu vi um desenho animado muito interessante, quem quer mudança? Todo mundo. Mas quem quer mudar? Daí ninguém levanta a mão e faz cara feia. É isso, a gente tem que entender que esse é problema de cada um e não dos outros. Exatamente. Então, essa última pergunta é do Alexandre Magrineri dos Reis. Analisei no mestrado a efetividade do modelo de governança brasileiro nos últimos 20 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Entendo que um dos limitadores seria um possível choque entre as competências federativas e as competências por bacia hidrográfica. Na opinião de vocês, o federalismo brasileiro pode ser um limitador à efetividade do modelo de governança hídrica nacional? Posso falar? Pode falar, Maria Luísa. Olha, depende, depende do que se pretenda fazer. Eu posso usar esse argumento para parar tudo e dizer, olha, infelizmente é muito complicado, é muito difícil, eu não posso avançar porque a gente tem domínio diferente, as pessoas não conversam, o que efetivamente acontece, mas se os gestores entenderem que a água tem que estar acima dessas vontades ou sentimentos, porque a gente precisa se manter, a gente tem lá como diretriz da política nacional a água em quantidade, qualidade para as gerações atuais e futuras. Então, as dificuldades estão na atuação das pessoas, eu acho que há sim um pessimismo em dizer que o federalismo, a falta de um pacto melhor federativo sobre a água impede, mas eu acho que as pessoas são capazes de buscar os acordos e conseguir esses acordos, mas é um desafio, realmente é um problema, mas eu não acho que é o federalismo, é a atuação, é uma questão de postura dos gestores que estão relacionados com os recursos e isso, não todos, evidentemente, mas a gente percebe isso num número razoavelmente grande. pilar, você gostaria de complementar? Eu só queria complementar que assim, eu acho que a questão central não é o federalismo, até porque quando a gente pega recursos que são únicas, exclusivamente, pertencem, por exemplo, ao Estado, que é o caso das águas subterrâneas, você não tem uma gestão e uma governança adequada do recurso, então o problema não é o federalismo, porque senão a governança das águas subterrâneas seria maravilhosa, a gente teria todos os usuários registrados, a gente saberia exatamente quais são os aquíferos, seus limites, a capacidade, então, não, eu não vejo dessa forma, eu acho que é mais uma questão de uma cultura de cooperação e aí é uma cooperação horizontal entre os próprios secretarias e ministérios que tem, porque a água é um tema que ele se correlaciona com várias áreas, então, agricultura tem que falar sobre água, a parte urbana tem que falar sobre água, infraestrutura, economia, tudo isso, mineração, está relacionado em água, mas eu não tenho essa coordenação horizontal, e eu também não tenho uma coordenação vertical do próprio poder público, então, muitas vezes você tem esses choques, por exemplo, entre a Agência Nacional de Mineração, e o departamento e o órgão estadual de gestão de recursos hídricos, no caso de água subterrânea, então, para mim, o ponto central é, primeiro, o aprender a trabalhar de forma coordenada, que era algo que talvez a gente não tenha, até por uma tradição centralizadora do Estado de muitos anos de atuação assim, porque vamos pensar, isso vem de 88, que a gente tem uma atuação mais coordenada entre as esferas, que as esferas ganham aí uma autonomia, e eu acho que até a própria dificuldade de trabalhar dessa forma, mas a gente tem tido grandes avanços, avanços inclusive relacionados à participação social, eu acho que tem comitês que funcionam muito bem e tem comitês que não funcionam tão bem, tem comitês que simplesmente não existem e teriam ter sido implementados, então, tem uma questão, sim, de, como disse a professora Maria Luísa, de vontade política, de se criarem realmente metas, e até uma questão do federalismo que é interessante, a ANA tem sido um player importantíssimo em estimular estados e fazer essa coordenação, como, por exemplo, o programa pró-gestão, então, eu não vejo o federalismo em si como um óbvio, tudo depende de como você vai utilizar e articular isso, o que eu vejo como um óbvio é a falta de articulação e de coordenação política e, se não tem coordenação política entre o próprio governo, quanto mais falar dessa coordenação política com os usuários e com os setores correlacionados. É isso, Tietchan. Exatamente, muito obrigado, Pilar, eu não vou fazer as duas perguntas que eu tinha, uma para Maria Luísa, outra para Pilar, porque nós já chegamos no nosso tempo aqui de encerramento, antes de encerrar, eu queria deixar dois recados, lembrar novamente que os interessados em receber o certificado deverão acessar a plataforma de EAD da ANA e responderão um questionário com quatro questões sobre os temas que foram tratados aqui e o link de acesso a essa plataforma está disponível no chat que o Jean acabou de postar. Os webinários de capacitação da ANA ocorrem também sempre às quintas-feiras das 17 às 18 horas, o próximo, na semana que vem, será sobre o PIF, o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste e Setentrional e para maiores informações sobre esse webinário, fiquem atentos às redes sociais da ANA. Eu queria agradecer a todos os participantes pela presença, as professoras Maria Luísa e Pilar por ter aceitado participar desse webinário, ao Jean e a nossa coordenadora na ANA da área de capacitação para o SINGRE, a Renata Maranhão, que está coordenando todos esses webinários da ANA e nos proporcionou essa tarde hoje com vocês. passou muito rápido, eu não imaginava que o tempo fosse passar tão rápido, uma hora, passou, parece que voando. E até a próxima semana. Vou passar a palavra às duas para vocês poderem se despedir também e agradecendo novamente a presença de todos. Pilar. Bom, gente, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado para todos que nos assistiram e vamos continuar nessa luta pela governança porque uma das características da governança é que ela é um processo, então a governança não tem fim. Então, como processo, o avanço ou retrocesso dele depende de nós. Então, vamos seguir da forma que podemos, principalmente nesse atual cenário de COVID, não é fácil fazer essa governança, mas mais do que nunca ela se tornou extremamente necessário e eu acho que daqui a pouco a governança um dos grandes focos vai ser não só a questão da água, mas a água ligada a uma relação de combate à injustiça social e a uma distribuição mais equitativa desse recurso que é vital para todos nós e para todas as atividades econômicas e para os ecossistemas. É isso. Obrigada, gente. Maria Luísa. Bom, queria agradecer imensamente o convite para participar desse webinário. eu estou muito honrada e é isso que a Pilar falou, né? A gente não vai desistir de escrever sobre isso, de falar sobre isso e a gente tem na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico uma grande força de atuação. E eu queria dar parabéns para a Ana pelos webinários especificamente, porque em tempos de pandemia em que as coisas arrefeceram lá atrás no mês de março, rapidamente a Agência Nacional começou a trabalhar com esses com esse modelo de webinar e tem eu mesma consulto porque muitas vezes eu preciso de informações e as pessoas que participam dão essas informações. Eu estou realmente uma atividade, uma decisão muito interessante. E, mais uma vez, agradeço, espero que a gente possa ter contribuído e criado um pouco mais de pilha nessa história da governança porque isso não é uma questão só da água, não é uma questão só do Brasil, mas a gente tem um século XXI cheio de novos problemas, grandes problemas e a gente não tem outra forma de resolver esse mal pela governança. Muito obrigada, Thierry. Muito obrigado, Maria Luísa, obrigado, Pilar. Então, lembrando, nós temos esses cursos disponíveis na nossa plataforma Governança da Água na América Latina, o Direito da Água à Luz da Governança sendo lançado hoje, o livro sobre esse tema também lançado hoje estará disponível na nossa plataforma de capacitação, é capacitação sem ser cedilha com ser normal e sem o tio no ar, www.ana.gov.br e o Jean, que está nos dando todo o apoio aqui técnico para a realização desse webinar, postou vários links aqui para vocês dos cursos, do vídeo sobre o Urucuia e para a obtenção também do certificado desse webinar. Muito obrigado e até logo a todos. Obrigado. 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 Obrigado.